Olá, meu nome é Odenir, do grupo de dança, estou aqui novamente com a Gi. A gente vai fazer essa aula de forró, baseado no vídeo do Daniel e da Clarice. E o movimento de agora, que a gente vai fazer, dando continuidade nos movimentos das aulas anteriores, a gente vai fazer uma caminhada para trás, só que agora a gente vai fazer um giro livre com a dama e já vai voltar e segurar a dama. Como é que faz esse passo? Aqui, gente, a gente vai abrir a dama, então a gente vai caminhar para trás, dando uma abertura para ela e dessa abertura a gente imediatamente abraça ela e já pede um giro. Abraça como? Abraçando, a gente usa o braço direito para girar, usa o braço esquerdo também para girar e vai fazer essa movimentação levando a dama para trás. Então, vamos fazer bem devagarzinho, fez a movimentação, andou com ela, voltou para a base e acabou. É só continuar. Vamos fazer mais uma vez, aproveita e se inscreve no canal, faz um comentário caso você gostou desse formato que a gente está fazendo de forma obrigada, que é narrando as aulas. E valeu, gente! E valeu, gente! O que é isso?